Oi gente linda, pra quem não me conhece, eu sou a Ellen Chagas e esse aqui é o meu canal e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês que na verdade é uma continuação do vídeo da resenha do fogão d'água então, quem já acompanha o canal aqui sabe que eu tô fazendo uma resenha bem legal mostrando tudo sobre o fogão d'água que eu comprei, então é só acompanhar e quem não conhece o canal, já deixa o like aqui embaixo, comenta e não esquece de se inscrever aqui no canal pra acompanhar essa resenha maravilhosa e é claro, pode comentar, dar alguma dica, pedir alguma coisa que eu puder fazer, eu vou fazer então gente, voltando do fogão, falar do fogão o fogão que eu comprei tem as trempzinhas, que é tipo do outro fogão, a grade do fogão, é trempz que fala e suja muito, gente eu fiz um vídeo aqui já no canal, ensinando a limpar, que eu utilizei que foi o Bombril só que acontece gente, o Bombril a limpa, até limpa mesmo mas só que com o tempo vai pegando muita gordura nas trempzinhas e não dá pra limpar só com o Bombril então eu fui no mercado e achei esse produtinho aqui, ó força azul que limpa forno e eu acho que vai dar certo pra limpar chante então eu comprei ele, vou utilizar ele e queria mostrar pra vocês se vai valer a pena ou não utilizar porque vai ser uma dica legal pra quem não conhece me falaram, me deram uma dica aqui no canal algum dos inscritos comentou que eu poderia usar o Diabo Verde mas eu não encontrei o Diabo Verde fui até no mercado pra procurar, mas eu só encontrei esse aqui aí eu li lá e falei, eu acho que esse aqui dá pra utilizar aí eu vou utilizar ele, vou mostrar pra vocês direitinho como é que faz e vamos ver se vai dar certo ou não, né então gente, já deixa o like no canal, tá? não esquece, comenta, compartilha esse vídeo e vamos lá ver se isso aqui vai dar certo ou não então vamos lá gente aqui estão as trempz gente, eu tô mostrando pra vocês, pra vocês verem então tá bem suja, tá bem engordurada mesmo, olha tá com muita gordura cozinhei bastante coisa na época de Natal, Ano Novo então ficou assim e tá com bastante gordura, ó vocês estão conseguindo ver daí direitinho agora eu vou pegar o produtinho aqui né, vamos abrir ele aqui direitinho vou abrir ele eu espero que seja muito bom esse produto, né gente ó, ele vem com um pincelzinho, ó pincelzinho e é só esfregar o pincel ah, eu coloquei luvas, tá gente eu coloquei essa luva aí grossa tô com máscara e tô com óculos também agora vamos passar a... o produto, ó vou passando o produto, espalhando o produto todinho em todas as áreas não pode deixar, gente, nenhum lado sem o produto tem que passar nele todo embaixo é... dos ladinhos nessas fretinhas do lado porque tem que sair a gordura todinha eu espero que esse produto dê super certo, gente porque tá feio as trampzinhas as trampzinhas quem tem esse fogão aqui sabe que é horrível de tirar a gordura dele com o tempo agarra então se a gente achar um produto que dê certo vai ser uma... ótimo vai ser muito bom então, gente, eu vou esfregando bem olha minha mão, gente já como é que já está ficando a gordura realmente está começando a sair vamos ver vou esfregando bem, tá, gente você esfrega aí também na sua casa se você comprar esse produto faça desse jeito olha minha mão, como está suja e vou esfregando e espalhando todo o produto nas trampzinhas então você vai acompanhando ainda aí como é que eu vou fazer tudo isso e outra coisa, gente não esqueçam tem que colocar numa luva é... por causa do cheiro porque eu tenho muita alergia eu coloquei a... na máscara também e coloquei os óculos porque até é recomendação mesmo do produto então, para não correr o risco é melhor fazer o que o produto está pedindo para a gente poder fazer, né então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora eu vou começar a lavar aqui Pra tirar essa gordura Ó, tá um pouco agarrando a gordura Ó, quando passa o dedo Aí eu peguei até, gente Um pedacinho de De bombril Pra dar uma ajudadinha aqui, tá? Mas eu vou esfregando a mão aqui agora Ó, pra tirar Ó, pra vocês verem como que tá saindo, gente Tá limpando mesmo, gente Incrível Esse produto funciona Mas enquanto tá molhado, né, gente? Vamos ver Tirando aqui tudinho a gordurinha, ó Vai esfregando o dedo Tô esfregando o dedo Vou passar o bombrilzinho, ó Só pra não ficar agarrado nenhuma Nenhum vestígio do produto Vou esfregando E vou fazer isso aqui em todas as outras trevas E vou fazer isso aqui E vou fazer isso aqui Então, gente Gente, eu tô acabando de lavar a trampzinha aqui Realmente tá ficando muito limpinha Eu vou deixar no cantinho Vou deixar escorrer Vou deixar secar sozinho E depois eu vou voltar aqui Pra mostrar pra vocês o resultado Vamos ver se vai dar certo ou não Esse produto Então, gente Já arrumei aqui o fogão Botei as trampzinhas aqui E vou mostrar pra vocês Eu acho que já tá até dando pra ver, ó Como que tá limpo Vou mostrar essa daqui Eu tô aqui bem despertinho pra vocês verem Gente, olha isso Limpou mesmo, olha Olha isso Olha, gente, isso Vocês viram no início do vídeo como que tava Tá vendo? Foi algumas marquinhas Mas eu acredito que nem seja o produto que não funcionou bem Eu acredito que foi eu que não apliquei muito bem Mas em compensação do que estava, gente Não tem nem comparação Olha isso O produto realmente Ó Vale Muito a pena comprar Eu acredito Que você De qualquer fogão que você tiver aí Você pode fazer isso Sua limpeza Com esse produtinho Que ele funciona de verdade Olha isso, gente Olha essa parte aqui de trás Que tava muito suja Olha, gente Olha, gente Então, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa o like Comenta Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais E Não esqueça, gente De se inscrever no canal também Tá bom? Então, gente Beijocas Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau